O Senar Mato Grosso oferece diversas oportunidades para profissionalizar as pessoas do campo e da cidade e desta vez vários cursos estão disponíveis para a população em geral participarem. Hoje, 2 do 9 a 5 do 9, acontece oleocultura, hortaliça e folhas. Do dia 9 do 9 a 13 do 9, operação de implementos tratorizado, preparo e correção de solo. Do dia 16 do 9, panificação artesanal, esse curso acontece na Comunidade Sagrada Família Terra Roxa. Relacionamento interpessoal do dia 23 a 24, atendimento ao cliente 25 do 9 a 26 do 9, irrigação 30 do 9 a 2 do 10, também na Comunidade Sagrada Família Terra Roxa. Doma Racional de Moares, 7 do 10 a 11 do 10, aqui no NAC. NR 31-12 Segurança no Trabalho e Máquinas e Implementos Agrícola, 14 do 10 a 16 do 10. Panificação artesanal, 14 do 10 a 18 do 10, acontece aqui também no NAC. Vacinação contra a Brucelose, 21 do 10 a 22 do 10. Operação e Manutenção Básica de Motocerra, 28 do 10 a 31 do 10. Inclusão Digital Básica, 4 do 11 a 8 do 11. Inclusão Digital Básica, de 4 do 11 a 8 do 11. Inclusão Digital Intermediária, 25 do 11, 29 do 11 e 25 do 11 e 29 do 11. São dois cursos. Produção artesanal de embutidos de suíno, 18 do 11 a 21 do 11. NR 10 Segurança e Instalação e Serviços Elétricos, 40 horas, 2 do 12 a 4 do 12. Esses são os cursos que vão acontecer até o mês 12, segundo semestre, Sindicato Rural Senar Mato Grosso. Quem tem interesse em participar, só ligar no 3566-4107, se informar o curso que precisa fazer. E estamos à disposição do pessoal para atender, na medida do possível, algum curso que não estiver na grade que foi falado, pode solicitar que a gente vai trazer o curso para atender a nossa população de juíno. Os cursos do Senar são totalmente gratuitos. O produtor rural já pagou por esse curso, quando ele emite uma nota fiscal, ele já paga uma porcentagem mínima de 0,0002%, que é para a administração desses cursos. Por isso, o curso é custo zero. Quando se trata de um curso ministrado na fazenda, por exemplo, o custo que tem o proprietário é a alimentação e a hospedagem do instrutor para que ele faça o curso. A gente transporta ele na segunda-feira e busca na sexta-feira, quando termina o curso, ou na quinta-feira. O sindicato rural Senar Mato Grosso é qualificar o colaborador do produtor rural. Por exemplo, nós temos, além dos cursos, nós temos o atendimento da Ateg, que são por técnicos que, durante três anos, atendem o produtor rural, fica uma vez por mês na propriedade, orientando, falando com o produtor, como ele produzir melhor, como ele economizar melhor e como ele trabalhar os seus produtos melhor. Inclusive, agora, a partir de outubro, a gente vai abrir duas frentes, de pecuária de corte, as duas, e piscicultura. A gente está abrindo também, agora, a partir de 1º de outubro, o atendimento, tornando, assim, dez técnicos atendendo o produtor rural na região nossa de Juíla. A gente está abrindo também, agora, a partir de 1º de outubro,